E quando a gente fala sobre movimentação, geralmente os jogadores vão pensar aí em jogadas como Slide da Neon, Dash e Updraft da Jet, as bombinhas da Raze, mas no entanto, uma movimentação realmente diferenciada, ela é difícil de perceber, especialmente para jogadores mais novos no game e até para alguns jogadores mais experientes aí. Os detalhes da boa movimentação vão acontecer em milésimos de segundo e a capacidade de executar esses comandos com exatidão e na hora certa dentro do round é o que vai diferenciar os jogadores comuns, jogadores normais, dos jogadores que são realmente bons no Valorant. No vídeo de hoje, a gente vai analisar um dos melhores jogadores mecanicamente do Brasil e do mundo, MWZ. Desde o lançamento do jogo, MW foi e é um jogador que entende e executa perfeitamente a movimentação do jogo. A capacidade que ele desenvolveu de se movimentar para desviar dos tiros e ao mesmo tempo acertar na cabeça é simplesmente absurda. E para entender melhor isso tudo, a gente vai ver o clipe aqui na Icebox em Slow Motion. E assim que ele chega no Spike Site, MW posiciona a mira e se movimenta apenas com a tecla D esperando alguém aqui na plataforma. Assim que ele vê a Jet embaixo, ele aperta a tecla A, troca a direção do movimento que faz a Jet errar o tiro nele e ele consegue a kill. Ele pega a cobertura atrás da caixa e no momento que o chamber aparece na tela, ele dá um tiro, dá um cliquezinho no ar para continuar a movimentação, mas aí ele já conseguiu a kill. Ele continua, faz uma abertura para a base ali da defesa, acha a killjoy, counter strafe e acerta outra HS. Mais uma abertura e agora ele acerta dois tiros na seige, trava o movimento dela e finaliza no spray. Ele usa o E da reina, se reposiciona, faz a abertura novamente só com a tecla lateral do teclado, acerta mais dois tiros no sova, se movimenta mais uma vez e finaliza com mais dois tiros. Em 10 segundos, o MWZ leva os 5 jogadores do time inimigo, levando apenas 3 tiros. Se vocês assistirem esse round na velocidade normal e sem pausas, dá para perceber que a movimentação é muito sutil, difícil de perceber, mas ela faz muita diferença na trocação. Com esse tipo de movimentação, é infinitamente mais difícil que os inimigos te acertem e vai te dar muito mais vantagem para você vencer o duelo de mira. No segundo clipe, a gente tem uma situação 1v4 na Fracture. Ele prepara a mira antes de abrir, se movimenta com o D, counter strafe, HS na reina. Abre um ângulo de cada vez, acha o Breach, counter strafe e kill de novo. Ao mesmo tempo, o Brin vai abrir ali pela direita e no reflexo, ele puxa a mira e decide por dar o spray, já que ele não ia conseguir se movimentar porque o Brin acertou um tiro nele e travou o boneco. Depois disso, a Haze vai abrir aí na mira dele e vai tomar um HS instantâneo. Nesses clipes, é muito fácil de perceber que a movimentação que realmente vai transformar o seu jogo é muito difícil de executar. Ela precisa aí ser feita num timing perfeito para que você tenha precisão nos tiros e ao mesmo tempo seja um alvo mais difícil de acertar. Se você gosta de jogar Valorant, eu já sei. Mas, e se você pudesse finalmente sair do seu elo e evoluir sem precisar treinar e ficar estudando mil horas de conteúdo o tempo todo? E você também sabe que assistir as suas VODs, seus replays, jogar mata-mata e usar aí a InLev, COVAX também vai te ajudar a evoluir no jogo. Mas eu também tenho certeza que você acha isso muito chato e você tá aí procurando um método mais eficiente e mais rápido. Desde 2020, eu, professor, ajudo milhares de pessoas a evoluir no Valorant da forma mais rápida e eficiente possível. E pra você também fazer isso, você precisa aprender um método que eu desenvolvi e que vai te ajudar a evoluir o máximo em menos tempo. E se você quiser aprender esse método, saber mais sobre ele, é só clicar no botão aqui embaixo e se inscrever no meu evento Matrix Valorant. Ele vai ser 100% online, 100% gratuito, dia 10 de novembro, 10 de 11. Então se inscreve aí e não perde tempo. Se você aí vendo esse vídeo e ficou com vontade de aprender mais sobre movimentação, vai aparecer agora na tela pra você aí um vídeo que explica tudo, passo a passo, pra que você entenda e comece a treinar aí tudo isso que o BMW faz e muito mais. Lembre-se também de conferir o site da Easy Game, em uma plataforma com aulas, dicas, análises e tudo o que você precisa saber pra evoluir e chegar até o topo. Esse vídeo fica por aqui. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado e até a próxima.